Um rapaz de 22 anos, ele foi morto por disparos de arma de fogo e golpes de facão próximo a uma porteira em uma fazenda. Segundo a polícia, a motivação está ligada a outra ação criminosa registrada em data anterior. O caso ocorreu no córrego do IP Grosso, que é na zona rural de Itaiomi, aqui atrás da pedra da Ibituruna, né? Um suspeito, um idoso de 69 anos, ele está preso. A reportagem está aqui, pode balançar. O corpo de Douglas Alves de Souza, de 22 anos, foi encontrado por trabalhadores de uma propriedade rural durante a manhã. O rapaz apresentava sinais de violência provocados por tiros e no rosto um corte profundo causado por golpes de facão. A PM foi acionada e prendeu o suspeito de matar Douglas. Tão logo tomamos conhecimento do fato, as equipes deslocaram até o local, onde que já estava lá, infelizmente, a vítima já morta. Fizemos vários levantamentos na região lá, no momento em que conseguimos localizar, ter informações a respeito da localização do autor. As equipes deslocaram até a residência do autor, onde conseguiram lograr êxito na prisão dele. E agora nós conduzimos ele, as testemunhas do fato, para a autoridade de polícia judiciária, que tomará as providências cabíveis para o caso. O suspeito de 69 anos foi preso na cidade de Alpercata e conduzido para a delegacia. A polícia acredita que o idoso contou com a ajuda de um cúmplice para executar o trabalhador rural. No depoimento, ele negou a autoria do crime. Perto das 8 horas, a mulher saiu para trabalhar e, desesperada, correu para ajudar o companheiro caído próximo à porteira. Ela gritou por socorro e alertou outros vizinhos. Por telefone, a polícia recebia informações e denúncias sobre a desavença entre as duas famílias, que teria começado na cidade de Matias Lobato, tempos atrás. E que o jovem fazia ameaças contra o idoso, falando que iria vingar a morte de um irmão. No momento da prisão desse homem suspeito de ter cometido o crime, a polícia descobriu que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, por homicídio. Importante ressaltar que, em desfavor desse autor, já tinha um mandado de prisão em aberto, também pelo crime de homicídio. Então, acaba que hoje nós conseguimos tirar mais um, né, possível, mais um autor de homicídio das ruas aí. Poderia ocasionar outros homicídios aí também. O irmão da vítima entregou o celular de Douglas para a polícia. A PM suspeita de troca de mensagens entre o idoso e o trabalhador rural por meio de um aplicativo. O telefone do suspeito também foi recolhido por ter provas a respeito do homicídio. Moradores não quiseram comentar sobre o assunto e nem acompanhar o andamento das investigações. Mais uma vez aí, com os trabalhos em conjunto também com a polícia civil, a gente conseguiu ser efetivo em mais uma prisão de mais uma pessoa aí que vem cometendo crimes na região de governador Baladades. Estamos à disposição da sociedade. Conte conosco. Caso tenha alguma situação, alguma informação para nos passar, liga um 8-1. Nós estamos à disposição de vocês. É o que falou aqui o Tenente Cordeiro. Eu vou começar da fala dele até chegar na questão do crime. E na fala dele tem um momento ali na imagem, Jarão, que mostra um WhatsApp na viatura. Para mim aquilo ali é uma novidade. Você tinha visto isso, Jarão? WhatsApp na viatura? Aqui, ó. Para aí, para aí. É o primeiro que eu vi aqui, ó. Estou falando sério. Já tinha aparecido alguma imagem dessa aqui para nós? Aqui eu nunca tinha visto. Estou falando sério. É, nós temos 158 cidades aqui na nossa área de cobertura. Depois você manda a foto da viatura da sua cidade. Fala onde é que é e... Para a gente começar a divulgar os números. É importante isso aqui. A gente fala do 181. Diz que denúncia. Anônimo, né? 190, que também você pode preservar o anonimato. E agora esse canal importantíssimo aqui, que todo mundo tem WhatsApp, né? 998605908. Vai falar com essa guarnição da Quinta Cia, que está lá na região de Itaiomim, que efetuou a prisão numa outra cidade, que é vizinha ali ao Percata. Agora vamos ao crime. A gente já viu lá, o policial já falou da questão do requinte de crueldade, né? Porque foi morto segundo a perícia com disparo de arma de fogo e tinha corte também. Corte com facão, né, Jarão? Com facão, né? Que é um instrumento usado aí, num contexto de fazenda, o facão utilizado como uma ferramenta. Uma ferramenta, né? Para você picar o mato lá, abrir caminho, né? Abrir alas. Mas, quando está ali com o corpo caído ao chão, deixa de ser um instrumento, uma ferramenta, passa a ser uma arma, né? E uma arma letal, porque corta barbaridade. Então, é um crime hediondo. Um crime hediondo, um crime contra a vida. A polícia está aí. Vai investigar e é lá na justiça que esse moço que foi aí preso, né? Acusado já de ser o autor, preso como suspeito, ele faz a negativa. E agora vamos aguardar qual é a decisão aí da justiça a respeito desse caso, né? Inclusive, na apuração do inquérito, certamente o delegado vai querer saber isso que a gente falou aqui que está na ocorrência, né? Que é a questão de envolvimento com crimes pretéritos, né? Qual a ligação de um crime com o outro? E aí, cabe a justiça fazer essa desenvoltura. E aí, crime contra a vida. Levado ao tribunal do júri, com direito a ampla defesa, devido ao processo legal. E o contraditório, como manda a lei, né? E a gente só lamenta a violência na nossa região, né? Um lugar tão pacato, Itaiumi, né? Sempre vou em Itaiumi, tenho amigos lá. É um lugar pequeno, né? A violência chega dessa forma. Tristeza, né? É. Aproveitar e mandar um abraço pra turma de Itaiumi, que está sempre na audiência com a gente. Obrigado, viu, gente, pela audiência. Lá eu tenho um grande amigo, que é pastor. Nada de violência, gente. Procura, vai pra igreja. Pastor Salomão Dutramelo, lá da Igreja Metodista. Beijo no coração dele, da Carol, dos meninos, né? Matheus. Fugiu o nome do outro? Miguel. Beijo no coração da família do Salomão. Esqueci logo o nome do Little Groove, o que mais gosta de mim, né? É.